Bom, eu coloquei sangue nos olhos pra caralho porque eu fui rebaixado injustamente. Todo mundo já foi rebaixado agora já era. Foi uma falha na regra, gente. Todo mundo foi rebaixado agora já era. Ninguém mais é puro. Já por aí nunca foi, diga-se de passagem. Não é a primeira passagem dele pela série B. Não, é verdade. Mas eu tava há anos, temporadas sem ser rebaixado. Tava no Guinness Book. Eu tô pra lembrar que você veio de lá. Devia tá assim. Devia tá assim. No Guinness Book. Ai merda. Tava no Flames Book. Flames Book. Fala aí, gordoleta. Tudo bem? Tudo bem. É isso, né? Vai bater na parede de gordura não, hein, Lashk. Filho da puta. É Jeff e Lujer e VanDev. Não, não. Ah, vai tomando. É? Valeu, Lujer. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Essa bomba é D barra 10. Já vê esse moleque gritando. Caralho. Nossa. Ele é, velho. Ele tá com muita maldade, velho. Na moral. Que? Tá com muita maldade. Já cansei de ser play nice com você já, mano. Só tem cuzão aqui. Eita. Falha. Ai. Ai. Não mata não. Não mata não. Obrigado. Eita que pariu, tá? Já é. Morrado. Aquela C4 no começo foi isso. Foi mal, japonês. Mas é sobrevivência. Igual você fez com o bolinho, seu bosta. Aqui não. Com o bolinho não, né? Boa, Gat. Boa, Gat. Subindo no meu conceito. Subindo no meu conceito. É tudo uma tática dele pra reconquistar a confiança do Sosset, né? Desde o começo dessa série ele quer parceria com o Sosset. Sosset sempre rejeitou ele. Ai, caralho. Ele adora o Sosset. Não sei. Traduzindo. Tá quase... Tá quase uma novelada mexicana essa parada aí, velho. Quase. Oi. Vai no dia. 3-0. Vai, vai. 3-0. 3-0. Que burro. Oi. Cala sua boca, velho. Vou pegar o item aqui. Que isso? Deixa eu pegar o item ali. Ah, eu entendi. Deixa eu pegar o item ali. Ah, eu entendi. Porra. O Lidiano estolou ali. Ai, não. Nossa. Que beleza. Me fodeu. Ai, caralho, eu fiquei. Agora eu dei mole. Não, não deu nem pra pegar o item ali. Ai, foda. Já era. Já era. Só aceito. Nem precisei. Só aceito. Vou deixar ela ali, garoto. Caralho, essa Z4 ali vai ser coisa... Vai, vai. Vai dar problema daqui a pouco. Corri. Vai dar problema? Ai. Nossa. Nossa. Se eu conseguir ativar ela. Caralho, quem mandou essa bola ridícula? Eu mesmo. Ih, que loot. Estolando. Olha o Lugero estolando também. Oi. Eu me fodi ali, eu tenho que esperar, né? Eu até sei o que eu vou fazer com essa Z4 se eu conseguir tirar um item aqui. Hum, que delícia. Isso é quase... Não entendi. Que pedra é essa? Que pedra é essa? Que pedra é essa? Que pedra é essa? Ficou tão... Nossa, eu não consegui fazer. É. Podia ser 4 que se ferrou ainda. Vai morrer. Não, senhor. Nossa. Nossa, tanto de caixa, velho. Puta que parede. Olha o Lugero, eu preciso de um ponto. Falou. Eu preciso de um ponto. Foi lá pegar o item e se ferrou. Ai, ai. 3, 1, 1, 0. Como sendo? Felicíssimo. Acabou, hein? Não. Acabou primeiro. Primeiro. Aquele mapa lá é padrão. Vem um mapa bom. Vem um mapa bom. Eita, boa pesada. Tá bom. Eu penso se cai o mapa da Z4Play. Eu sempre erro aqui. Eita, caralho. Ah, lembrei. Nossa. 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 Essa foi maldade. Foi mal. Nossa senhora, garoto. Essa foi muito maldade. Eu nem vi que tem alguém com isso. Ele tá de Hulk, Lugero. Cuidado dele. Não sei, garoto. Eu nem sei o que tem aqui pra frente. Eu só tô pulando. Ah, eu queria ter pego o item. O quanto é essa, né? Ele não gostou ainda. Calma, rapaz. É. Só queria gastar less. Ah, não! Boa! Beleza. Boa, 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 boa. Entregadinho na madruga. Continua assim que tá maneiro. Merda. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eita, lag. Eita, lag. Pô, aqui travou tudo, velho. O rapaz carregou as caixas pra mim ali. A bola na cabeça. Nossa bola na cabeça. Nossa bola na cabeça. Nossa bola na cabeça. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Nossa. Muita pressa. Tá com muita pressa os senhores, entendeu? Entendi. Caralho. Por que que eu sempre tenho que bater em umas paradas assim, velho? Não, caralho. Eu abaixei. Eu abaixei. Eu abaixei. Não tenho como escolher. Deve ter guardado aqui, ó. Já que eu nem posso torcer por nenhum dos dois. E nem posso torcer pelo Jack. Senão acaba eu não ganho. Não tenho... Ou seja. Tá fudido. Tá rebaixado, velho. Não, não. Tem que torcer por um dos dois agora. Uh. Ah, não. Gordo não, velho. Ah. Ah. Tudo bem que eu preciso de um dos dois agora. Aqui já é disputa já, vi. Ah, não. É, disputa pelo que? O campo mapa não acaba depois, não. Nossa, achei que você ia sair pra cima. Tudo bem. Nossa. Ah. Eu acredito no japonês. Duas vezes rebaixado, eu não acredito, não. É possível que o japonês seja duas vezes rebaixado. Nossa. Morre. Não, entrou com... Nossa. Que linda, linda, linda. Que cagão, velho. Linda, japonês. Cagão. Dado com o Hulk do Gordoleta, hein. Ele tá divulgado. Tô ligado. Ele fala como se o nome dele fosse Gordoleta mesmo. Ah, olha por que o Hulk quis ir buscar o Lugero, velho. Pra buscar o Gordoleta aqui. Cara, não cessa a zoeira, né? Não, mas já era, é o nome. Já era. O que é que o nome é bom, velho? Não, é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Gordoleta. Não falo mais nada. Não falo mais nada. Gordoleta é bom pra caralho. O Jeb é uma vez acerta. Às vezes, muito às vezes. A tempo que ele tenta, ele tem que aprender uma hora também. Ele não vai falar nada pra não dar o braço pra você, porque foi o Jeff. É, exato. Se foi o Jeff que inventou, ele não vai assumir que é bom. Eu assumi, mas também não foi a coisa mais criativa do mundo. Pegou bobo e trocou pra gordo. Não foi super, super fodão. Gordo pra bobo. Ai, merda. Nossa, tem tartaruga agora. Olha, eu achei que eu ia sair pra cima. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Conversa comigo, Stolen. Você tem que ser uma pessoa conversadora nessa vida. As pessoas se conversam, elas são muito interessantes. Eu tô conversando. A conversa dele é só responder, tá ligado? É, responder que tá conversando. Lida, lida. Nossa. O garoto. Demora um dia esse jogo aí. Wtf. Eu quero ver Colom no speediando. Porra. Ele já jogou algumas vezes. Nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, ele não foi. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Vai, Jeff. Eu tô honrando, Jeff. Eu tô honrando. Vai, Jeff. Eu sou honrando. Pelo menos um. Não! Acertou em mim. Não! Não acredito, amigo. Se eu fizer dois pontos, eu empato com essa porra de japa. Ah, não. Tem que fazer três, amigo. Fez um. Essa porra de japa. Já tá empatado comigo. Tá empatado comigo. Com o Stone eu tô. Ah, não. Se bem que cai dois, né? Whatever. Aham, aham. Isso é triste. Cara, vai. Eu tô com o Stone. Que pôr. Cara, eu tô com o Stone. Você tá aqui, cara. Eu tô com o Stone. Ai, merda. Vai ser uma vanda. Filha da pôr. Vai ser vanda aqui. Ah, que delícia. Fechar isso aqui logo no dia. Que babarca. Que barrigoso essa porra. Eu entendo, eu entendo. Vai cair dois em cristão, mano, porra. Ainda mais com os dois viciadinhos aí. Trai hard pra caralho. Por isso que a gente tem que jogar a série B, velho. Não tem que ser sempre os dois que ficam. Muito trai hard. Mas tem que ser assim, os dois que ganharam. Tem que ser assim, os dois que ganharam. Tem que ficar quieto aí, 100 horas de speedruns. Ai, ai, ai. É. 100 horas. 100 horas. Passou 20 horas de speedruns, não pode falar nada. Ai, mata o Stolen, mata o Stolen. Não, porra, assim vocês querem matar o Stolen? Caralho. Os dois que ganham, não jogam. Caralho. E joga a série B pra votar quem sobe, tá ligado? Nossa hora, velho. Entendi. Ah, não. Isso foi muito difícil. Os rebaixados jogam contra os últimos dois. Olha, telhado de merda. Fecha isso aí, Lugero. Fala comigo, Stolen. Tô falando, velho. Tô falando, velho. Tô falando, velho. A gente já sabe o nome do título do vídeo. Tô falando, velho. O Hulk ali no teto. Meu Deus do céu. Eu não acredito se essa partida tava ganha, gente. Nossa, calma aí, velho. Ué, não. Dois pontos também. Qual é, Lec? Qual é? Pra que isso? Ah, não. Tô falando de você. Tô falando uma partida em geral mesmo. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Racha, se você perder agora, você vai ser rebaixado, cara. E por isso que eu tô puto pra caralho. Eita, porra. Tá chadaço, velho. Já falei. Meu Deus do céu. Felipe, eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Uma na tua cara. Ih. Não peguei. Vamos, mata, mata, mata todo mundo. Tô falando, velho. Vai, vai, vai. Aí, abre, abre. Linda, linda. Nossa. Que? Não. Que? Que que aconteceu aqui, ó? Meu Deus do céu. Não, 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 não. Para, para. Não dá. Duas vezes seguida por causa do regulamento não dá, velho. Que que foi isso? Eu tava na tela, gente. Eu tava na tela, gente. Eu estava na tela, gente. Isso foi muito ridículo. Alguém me explica. Alguém me explica. Eu não entendi o que aconteceu nessa vida. Essa foi a mais... Essa foi forte. A mais... Essa conseguiu ser pior do que aquela que me hookaram quando eu tava abaixado, velho. Essa foi o japonês novamente. Escrota. Mano. Caralho. Eu não entendi nada que aconteceu. O seu site até caiu de tanto escroto que foi isso.